Buenas, supersônicos a vapor, peixe de aquário. O senso do dever cumprido, o acaso esteve aqui e desapareceu, sem dar sinais e vai voltar de novo. Nesta lenta e gradual desconstrução, anos que começam jovens e acabam tão antigos. A rima se escondeu, quando a fúria abraçamos, sem dar sinais e vai voltar mais cedo. Menti quando falei que não sentia medo algum, dores de olhos bem abertos pra não perder os dias. A melancolia varria a cidade, o som do lento desfidiu. Sem confetes, sem carnaval, conta gotas na minha cabeça. Nas perezas, as palavras que já não assustam mais. Tem homens que se escondem a mentiras tão banais. E nada te intimidará, poeta, esses dias tão cinzentos. Levanta a cabeça e se escondem a mentira. Se vai encontrar as palavras que nos atingem como um raio alto. Neste história, que nos atingem como um raio alto. E também nos atingem como um raio alto. Nesta cidade onde envelheceu. Nesta cidade onde envelheceu. Tchau, tchau.